Oi gente, tudo bem? Essa semana as redes sociais foram tomadas por uma grande polêmica e as pessoas se dividiram e tomaram lado, como todas as polêmicas que aparecem nas redes sociais que diz respeito ao fato de uma militante do PSC ter denunciado o pastor e deputado Marco Feliciano de estupro e de agressão Inicialmente o blog Esplanada foi o primeiro a dar o furo porque o jornalista tinha conversado com essa menina Esse jornalista teve acesso a uma série de print screens de diálogos que ela teve com o pastor Marco Feliciano e nesses diálogos aparecem claras e sérias chantagens, ameaças e referência à noite que eles tiveram Inclusive o pastor Marco Feliciano debocha de várias cenas que na verdade são muito violentas Alguns veículos de mídia independente divulgaram também o que aconteceu especialmente exigindo que tivesse investigação e apuração dos fatos porque é muito comum que deputados e pessoas poderosas acabem passando ilesas de acusações que são bastante sérias Nesse caso tem um agravante porque diz respeito a uma denúncia de violência sexual E a gente sabe de que forma que as pessoas na sociedade tratam as mulheres que tem coragem de sair a público para denunciar que foram vítimas de estupro e vítimas de violência por parte de homens especialmente de homens poderosos A primeira coisa que se diz é que as mulheres estão inventando que na verdade elas são as culpadas E nesse caso aconteceu exatamente isso Vários fãs e aliados do deputado atuaram nas redes sociais para dizer que aquilo era uma invenção Que o objetivo dessa moça era destruir a imagem da igreja e enganar milhares e milhões de fiéis que confiam num deputado tão bom e tão pregador dos reais valores da família tradicional brasileira No dia seguinte que o fato foi denunciado no blog Coluna da Esplanada que fica hospedada na UOL apareceu um vídeo muito esquisito, muito suspeito dessa menina desmentindo absolutamente tudo que havia sido denunciado pelo jornalista dizendo que aquilo na verdade era uma conspiração e tecendo uma série de elogios a Marco Feliciano Novamente parte dos ativistas das redes sociais denunciaram aquele vídeo justamente porque era um vídeo muito suspeito ele foi gravado dentro de um carro e há algo de muito esquisito quando uma pessoa em um dia tem coragem de ir a público procurar um jornalista para denunciar casos tão sérios e no dia seguinte simplesmente desmentir absolutamente tudo que ela tinha dito no dia anterior Poucas horas depois, mas algumas provas que corroboravam com o crime apareceram Foram divulgados alguns áudios entre a jovem e o assessor deputado Marco Feliciano Nesse áudio há uma clara tentativa de coação e de intimidação dessa moça Nele fica muito claro que ela está sendo obrigada a desmentir tudo aquilo que ela tinha publicizado através desse jornalista Esse áudio foi muito importante ter sido vazado nas redes sociais porque através dele a gente conseguiu ampliar a rede de denúncias e de pressão para que a grande mídia pudesse de fato repercutir o que estava acontecendo porque até então havia um bloqueio gigantesco da mídia tradicional no Brasil Somente as mídias alternativas e as páginas de ativistas das redes sociais estavam indo ao público fazendo compartilhamentos e posts repercutindo o que estava acontecendo Depois dessa grande repercussão e dessa rede de ativismo nas redes sociais houve uma denúncia no Ministério Público e a abertura da investigação para que se possa apurar o que de fato aconteceu A partir daí o jogo virou Mas é importante dizer que nesse meio tempo as páginas que estavam denunciando e repercutindo o caso foram atacadas por essa rede de aliados e apoiadores do Feliciano e do PSC A minha página, por exemplo, sofreu uma série de ataques e de comentários para que eu desmentisse aquilo que a gente estava repercutindo E o argumento era o que é comumente usado contra as mulheres que denunciam casos de violência e casos de estupro dizendo que aquilo era uma invenção que ela estava querendo se aparecer que na verdade aquilo era uma conspiração de esquerdistas que estavam querendo forçar a menina a dizer aquilo que não tinha acontecido inclusive houve tentativas de derrubadas de páginas e algumas inclusive foram derrubadas Bom, ontem no início da noite a jovem foi à delegacia denunciar e relatar exatamente aquilo que já estava sendo repercutido nas redes sociais Então o chefe de gabinete do Feliciano, Thalmo Bauer foi preso pela Polícia Federal Esse fato que aconteceu, ele é muito importante e é um marco da política nacional no Brasil Porque deputados como o Marco Feliciano, o Jair Messias Bolsonaro e uma série de outros correligionários do PSC ou de siglas semelhantes eles se utilizam muitas vezes de discurso de ódio eles pregam a intolerância, eles atacam as LGBTs, as mulheres, os ativistas de esquerda e todas as pessoas que de maneira geral defendem os direitos humanos eles costumam se utilizar de um falso moralismo dizendo que nós destruímos o conceito da família tradicional brasileira que eles têm um discurso moralista justamente para querer colocar um setor da sociedade contra os ativistas e contra as pessoas que se levantam para lutar pelos seus direitos A denúncia que essa menina fez, ela é muito importante Primeiro porque diz respeito a uma realidade que muitas mulheres vivem no Brasil porque como a gente sabe, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil e essa violência, ela não respeita a classe social, não respeita a origem não respeita a religião e não respeita a crença Infelizmente ela acontece com todos os perfis de mulheres E a forma como esse caso foi sendo lidado internamente pelo PSC e também pela grande mídia mostra que entre pessoas poderosas e entre partidos políticos infelizmente há uma tentativa de acobertamento desse tipo de crime Porque é verdade que por um lado, várias pessoas das redes sociais tiveram a postura de incriminar a jovem Porém isso foi ratificado e fortalecido a partir do momento em que se tenta acobertar o que aconteceu É muito grave que um partido político aceite que exista violência dentro da sua própria organização e ainda que se tente constranger e intimidar uma jovem que tem coragem e força para sair a público e denunciar alguém tão poderoso quanto o Marco Feliciano Eu acho inclusive que a gente tem que fazer uma grande reflexão sobre o que levou essa jovem a fazer essa denúncia Eu acho que em primeiro lugar foi um sofrimento gigantesco dela ter que estar submetida a uma realidade de violência de pressão especialmente daquele que é considerado um líder e um chefe de milhares e milhares de pessoas inclusive dela mesma Mas eu acho que a gente vive num momento na sociedade e que o tema dos direitos das mulheres está muito presente A nossa atuação nas redes, nas ruas, nas universidades tem feito boa parte da sociedade refletir sobre a realidade do machismo Existe um fenômeno e uma tendência a desnaturalizar o machismo e a violência contra as mulheres E esse fenômeno do crescimento do feminismo, da tomada de consciência de tantas mulheres ele invade inclusive os meios mais improváveis como, por exemplo, foi o caso dessa jovem que é uma militante do PSC, que ela inclusive tem uma série de seguidores que também tem posturas conservadoras e que por muitas vezes inclusive foi a público falar mal do movimento feminista, falar mal daqueles que lutam pelos direitos humanos Por mais que se tenha preconceito e por mais que se tenha posições conservadoras a realidade do machismo, infelizmente, atinge todo mundo E apesar desse caso ser muito grave e muito triste, tem algo de positivo que significa que a gente consegue romper a barreira do conservadorismo E denunciar o falso moralismo do Feliciano é muito importante porque esses caras tentam surfar numa onda de preconceito e de intolerância que muitas vezes acontece entre boa parte da população pra sair como alternativa, pra aparecer como os paladinos da moral e dos bons costumes porque geralmente eles unem um discurso conservador junto com uma política conservadora também economicamente Então, se por um lado eles defendem que os gays são a escola da humanidade ao mesmo tempo eles atuam junto com uma série de outros parlamentares de direitos pra retirar os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, os direitos de toda a população Pegam um discurso fácil e conservador pra conseguir andarear um setor que confie neles como os paladinos da moral, ao mesmo tempo e que se sentem livres e legitimados pra conseguir implementar uma política que é muito grave pra maioria da população Música Música